Não gravou? Não gravou por dia Chuva, aqui é chuva Olha como é que tá aí a situação Dá enchente Olha o daqui Ai nós vamos fazer a foto aqui aqui Eu vou mandar a foto para ver um dia Vou mudar o que é isso Não vai fazer isso para ver direito Pão Aqui é dentro, em cima do posto aqui, como é que a situação é melhorada.